E é na segunda vez, como se passam sete anos de novo de intervalo, tu esquece o que tinha passado. Recebo uma ligação e o professor disse, mudou a coisa. Tu não vai, mas a coisa acalmou, eles não estão mais cobrando resultados. Quem não entende o que é um canal educativo, o governo dá concessão de rádio comercial, educativo e comunitário. E tem regras para serem seguidas. E uma rádio de uma universidade não é igual a Iguatemi, nem a Repórter. É isso. E eu tentei levar à risca isso. Mas os gênios da lâmpada, não internos, hein? Eu nunca vou poder levantar um dedo para a Eronita, Bedim, Gilson, Trenepo, Martinho, Laherde. Estou chamando assim pela proximidade, mas respeitosamente, vice-reitores, reitores. Brigavam por essa rádio e eu vejo que até hoje... Eu adoro ouvir a reitora quando ela diz a nossa rádio. Bom dia, os ouvintes da nossa rádio. Pô, porque assim, Douglas, não tem nada parecido. Nós vamos seguir, vamos falar de audiência, ela é a menor da cidade. Não tem no rádio brasileiro, na história do rádio brasileiro, algum canal educativo que passou uma comercial. Isso não é aqui, mas aqui se colocou no ar, numa universidade. Isso vai ficar na história, alguém tem que escrever isso, eu acho que são vocês. debates, debate de reitores. Tinha gente que dizia, vocês são loucos. Não, vão debater. Vão debater, sim. Aqui, isso me disse a grande Katia Suman, trabalhando lá na rádio da ULBRA. A rádio rock, pop rock, o que ela me disse, alunos protestando no andar de baixo contra a mensalidade e eu recebendo mensagem, não deixa ninguém falar. Aqui, fui chamado de casa uma noite, o que eu faço? Os guris querem se manifestar, saíram agora, os do DCE. É, bota no ar. É, isso aí. Bota no ar. Essa é a Unidio FM.